Jovem tira sua própria vida por meio de enforcamento em Rio Maria. Professores, familiares e amigos e colegas de escola tiveram uma triste notícia em Rio Maria nesta quinta-feira, dia 9 de junho, após receberem informações de que o jovem Igor Ribeiro Ramos, de apenas 26 anos, teria tirado a própria vida por meio de enforcamento. Conforme informações, a vítima é filho da professora Aldenira Carvalho Ramos. A morte repentina do jovem deixou amigos e familiares abalados. A Prefeitura Municipal de Rio Maria publicou uma nota manifestando o mais profundo pesar pelo falecimento de Igor Ramos. As aulas foram suspensas em toda a rede de ensino municipal. Não foram divulgados os motivos que levaram o jovem Igor Ramos a cometer o suicídio.